Nothing more for you Chapada do turismo, né? Chapada do turismo poderoso Isso é importante Liga única, poderosíssima Uma coleção linda Grande prefeito do Marfroler E eu continuo aqui, Chapada Fashion, quarta edição Muito se fala, não menos presão, logicamente Um grande profissional, conheço há muitos anos Sou amigo pessoal, acabei de entrevistar Edson Guilherme Merece todos os elogios do mundo Mas esse cara aqui é muito importante Tanto quanto o Edson, lá atrás no camarim Poucas pessoas sabem disso Eu quando vi o Valdeck lá na clínica do Dr. Janssen Falei, Dr. Janssen, eu quero entrevistar o Valdeck Porque eu vejo que ele corre daqui pra lá e preocupa E faz isso, faz aquilo Então, meu amigo, parabéns pelo trabalho Sinta-se também prestigiado com essa quarta edição Porque você é fundamental no evento Poucas pessoas sabem disso Mas através do programa Validade Agora, Mato Grosso e Brasil Vai saber que você também tem uma função importante Nos bastidores Coordenando justamente com o Edson o evento Parabéns Obrigado, querido Olha, esse daqui é da velha guarda Nosso amigo de longas datas Ele sempre prestigiando a gente em todos os eventos Mas é o que a gente fala Quem está atrás das câmeras Como esse profissional aí É o Páscoa que faz tudo acontecer E com o prestígio das lojas Das pessoas que acreditam no nosso trabalho Sai um resultado perfeito Como foi essa quarta edição E está sendo, né Porque amanhã abre com o desfile da minha coleção E conto com vocês O Valdeque falou assim João Oliveira é da velha guarda Sou da velha guarda, realmente Sou do tempo em que ele era bem superior a Edson Guilherme Era Valdeque Curvo que mandava em Cuiabá na moda E continua mandando Porque lá atrás quem faz tudo acontecer é ele Né, Guilherme? Deixa a mensagem para a galera aí, meu amigo Valdeque Não, ele é mais velho, né É que os professores, os mestres Têm que acompanhar sempre os alunos Por isso que eu estou sempre com o Edson Guilherme Está vendo, Edson Guilherme? Você é aluno, ele é professor E eu continuo aqui, lá do professor Valdeque Curvo Para você, Guilherme e Naguili Eu continuo aqui no Chapada Fashion Filma ali, Páscoa Quarta edição Realização, Preventura de Chapada Edson Guilherme Estou aqui com a minha amiga, a doutora Glenda Ela tem duas filhas que já participou dos meus desfiles A gente já teve também uma certa briguinha, sabe Nos desfiles, mas uma briguinha do bem Briguinha do bem Que bacana que a senhora agora está fazendo Vou chamar de você Você agora está fazendo um curso com o maravilhoso doutor Janssen Ele falou que vocês se conheceram através também Do seu concurso Sim, o doutor Janssen para mim hoje, ele é referência, né Na estética E graças a você, a você ter convidado minha filha a ser jurado, né No seu evento, eu falo que não é coincidência Deus une propósito, né E eu vi que ele é referência no estado de Mato Grosso Em estética E como eu trabalho com estética dental Agora estou fazendo um complemento em estética avançada com ele Uma pós-graduação também Ele deve estar feliz, né A senhora como médica também Já colocou duas meninas, está colocando duas meninas no mercado Né Vamos chamar As três estão, são médicas já A uma formou Aquela, suas miss, né Que foi A Lorraine também já está no meio E ela também está no Entrando no terceiro ano Para medicina Todas para medicina Eu tenho uma formada já que terminou É a Lorraine? Não, é a Jorge, a mais velha Então vamos chamar ela Que foi a garota Mato Grosso Do Miss Mato Grosso Doutor Janssen Gisele Gisele, para vocês que não sabem Gisele é filha da doutora Glenda Participou do concurso Acho que é uns oito ou dez anos atrás 2016 2016, oito anos atrás E foi até uma meio que injustiça Ela ter ficado em segundo lugar Com essa beleza toda Mas a simpatia dela é muito grande Até hoje a gente é amigo Parabéns para você, amiga Primeiro por você ter ido no nosso concurso Seja jurada E por você estar aqui hoje participando Do Chapada Fest Ah, eu estou muito feliz, João Eu cheguei hoje da Bolívia Estava até falando para você Cheguei hoje de São Matias Atravessei a fronteira Já vim direto para Chapada Minha mãe já estava esperando O carro para chegar e vir para cá E eu não podia perder a oportunidade De estar aqui Convidada do Doutor Janssen Vi ele desfilando também Me falou assim Meu Deus, o Doutor já está na passarela Perdida Muito grande o evento Estou muito feliz de estar aqui Muito lindo Tudo muito bonito E vou continuar aqui E esperar amanhã o desfile ainda Parabéns para você Gisele Achaval Obrigado pela presença Que precisar do nosso programa também Vamos estar sempre à sua disposição Doutora Gisele Achaval Você em nome de Jesus Obrigada João, carinho enorme Você sabe todo o respeito que eu tenho Desde muitos anos atrás Desde a época do concurso Eu sempre agradeci a Deus pela sua vida E eu tenho isso muito em claro Porque a partir do concurso Muitas portas se abriram na minha vida Isso eu sempre botei em claro É isso que a gente fica feliz É isso que a gente quer Que aconteça com você Que participa não só do meu Como dos vários concursos também Obrigado a Doutora Glenda Seja feliz nesse novo curso aí Nessa nova etapa da sua vida Com o Doutor Janssen Estou muito feliz E acho que agora vou Vou me mudar para Cuiabá Então sim, é melhor Pela própria pós-graduação E eu já trabalho na Bolívia Cássia, agora Cuiabá Agora eu vou ficar mais Cuiabá e Bolívia E eu continuo aqui Chapada Fashion Ao lado do meu amigo e parceiro Doutor Janssen Da Clínica Lá Renovência Onde eu estive lá essa semana E fui atendido lá Por toda a sua equipe maravilhosa Doutor Janssen O senhor agora também modelo, né? Não gosta de ser um dos melhores Da estética em Mato Grosso Com a Clínica Lá Renovência Agora vai ser modelo também Da Edson Guilherme Produções Pois é, na verdade É como você sabe Eu sempre trabalhei por trás Cuidando das modelos Cuidando da beleza dela Sempre aumentando a altíssima de cada um Mas dessa vez O Edson Guilherme Me convidou para um desfile E aí a partir desse aí As lojas começaram a me chamar E eu falei Ah, eu não sei se eu vou Não sei se eu posso competir Com tanta gente bonita Tanto modelo profissional Mas aí ele deu uma insistida O Valdeca insistiu E acabei aceitando Que bacana A gente estava vendo O seu desenvolvimento aí Na passarela Estava muito bem Daqui a pouco Vai virar modelo também Obrigado Na verdade É como eu falo Tudo que a gente vai fazer A gente tem que se entregar Eu sempre falo A pessoa tem que se sentir bonita Por que eu vou dar um exemplo ruim Não me querendo me mostrar Eu tenho que me mostrar Até porque o senhor trabalha com a beleza Eu trabalho com beleza Então eu tenho que falar Sou bonito sim As pessoas são bonitas sim Pode ser alto, baixo, magrinho, gordinho Todo mundo é bonito E tem que falar que é bonito mesmo E tem gente aqui Que veio da Bolívia Só para te prestigiar E está participando do seu curso ali Eu fiquei muito feliz A doutora Glenda Que ela é a minha aluna Da pós-graduação E eu só soube Que ela estaria aqui Hoje de manhã Eu sei que ela machucou Eu fiz uma cirurgia do joelho E aí de manhã falou Eu já estou no hotel E vim aqui te prestigiar Acabei de me contar Como ela falou Aí gravei todo o seu desfile Falei Oh meu Deus Sabe que a filha dela Já foi nossa garota Mato Grosso do tio Sim, eu sei Eu conheci ela Na verdade no seu desfile No seu concurso E através do seu concurso Eu conheci a doutora Glenda Que é maravilhosa Uma cirurgiana dentista maravilhosa Com três filhas médicas Uma está estudando também E você ver como que é importante Você poder participar dessas coisas E você ver É um network importante Com pessoas importantes Que também fazem parte da sua vida Para o resto da vida profissional E eu continuo aqui Chapada Fest Eu estou com ela Márcia Boscardin Que se escreve Boscardin Lembra do PR É PR de Cardan Então Márcia Márcia Cardan Márcia que bacana Você estar aqui hoje Em Chapada Prestigiando o Chapada Fest Você bomba no Youtube Com o seu programa Com as suas entrevistas maravilhosas Como é que você viu Como é que você É a primeira vez em Chapada Primeiramente Primeira vez E como é que você viu o desfile aí Achei muito bacana A organização maravilhosa Do Edson Guilherme E do Valdec Curvo Eu fui convidada Pelo doutor Jansen Machado Que ele cuida da minha estética E como eu sempre sou de moda Sempre desfilei Morei mais de 10 anos Fora do Brasil Já fiz divanxi Já fiz vários Designs internacionales Internacionais Mosquino Lanvan E aí vai Semiak Então ele Achou que era muito importante A minha presença aqui Como sendo uma modelo internacional Participar desse evento maravilhoso Aqui Que é a cidade do algodão Verdade E é o algodão Que nós Usamos Exatamente Do fecho Para tecidos As roupas Jeans Tudo é feito com algodão E aí eu achei Importantíssimo esse convite E estou aqui E já aproveitei Fiz muitas gravações Também para o meu programa Estilo Fashion By Marcia Busquedan Que é no canal do Youtube Que você comentou E eu estou muito feliz Achei uma organização barba Achei um lugar bonito Todos enfeitados de algodão natural Achei muito bacana E você me fala uma coisa Qual que é o segredo Do sucesso Essa beleza toda Dá um aí pé a cabeça Dessa mulher Vou chamar de mulher Vou ter essa intimidade Chamar de você Porque esse negócio de senhora Não funciona falar senhora Para uma mulher Tão bonita igual você Mas eu estou falando Que o tempo Às vezes não passa Porque você sempre Cuidando da beleza Né Marcia É um exemplo Para outras mulheres E não só da beleza Estética Também a gente tem que cuidar Do nosso interior Mas eu faço Muito exercício Não assim Sou fissurada Mas eu malho Eu faço musculação Eu faço dança Faço alongamento Faço às vezes yoga Então não é só clínica Não Eu cuido também Fazendo exercícios Minha alimentação Eu nunca fiz dieta Para falar a verdade Sempre fui muito magra Então eu cuido assim Para não ter comidas Muito gordurosas Comidas que não são boas Para a tua saúde E eu como normal Cuidando assim Das coisas mais naturais Verduras, legumes Saladas E conservo Graças a Deus Estou conservando Para quem não sabe Ela trabalhou muito tempo Também com a Mauri Júnior E no Fashion TV Eu apresentava o Fashion TV Cobria todos os desfiles São Paulo Fashion Week Ainda cubro Eu faço parte da imprensa Então eles me chamam Eu vou cobrir todos os eventos Que tem lá também Dos desfiles Eu continuo aqui Chapada Fashion Quarta edição Realização Prefeitura Municipal de Chapada Marfroner Sua esposa Dona Hélia Meu amigo Gilberto Melo Que sempre traz grandes eventos Para cá Parabéns Gilberto E Edson de Guilherme Fazendo esse evento maravilhoso E mais uma vez um sucesso Também com a chancela O apoio também Da Primeira Dama A Virgínia Com certeza João Esse ano nós temos Um diferencial A Virgínia realmente Ela empoderou o projeto O projeto Ela triplicou O nome dela É muito forte Assim Muito forte Eu acredito muito Na unificação Do governo Com a cidade de Chapada Porque a cidade de Chapada Ela tem tudo de bom Ela tem o turismo Ela é conhecida internacionalmente E é muito rapidinho Você vir para Chapada Então acho que Chapada É rico em tudo E agora com esse projeto Que une solidariedade e moda Meu Deus do céu A finalização Que amanhã Nós vamos conseguir Realmente arrecadar Acho que os dois mil sacolões Para a gente desenvolver Aqui em Chapada Dos Guimarães Para mim Que é o retorno Que a gente quer dar A população chapadense João E o mais importante Para fechar com o Chave de Ouro Nossa entrevista com você É que os eventos Fomentam Já que está passando Por essa situação Ali do Portão do Inferno Então foi uma grande ideia Tem pessoas que criticam Hoje eu falei No meu programa ao vivo Lá no Variedades O Gilberto Mello A saída que ele teve Juntamente com o prefeito Osmarforno Foi fazer evento em Chapada Para trazer as pessoas Para cá Porque só o comerciante Que está aqui Sabe a dificuldade Que eles estão passando E eventos como esse Fomenta o comércio Fomenta tudo A cadeia logística Da local Pousadas Hotéis Restaurante Salão de cabeleireiro Eu fico mais impressionado João Que as pessoas aqui Lotado Mais de 1500 pessoas Eles se montam Para vir Eles se produzem Para vir É uma festa Acaba sendo uma festa A plateia O discípio começa na plateia Então para mim Isso é gratificante muito Então eu acho que O evento está de parabéns O nosso prefeito está de parabéns Osmar Frone Com a Elia Mello De estar junto Nesse projeto lindo Que a ideia É fomentar A cadeia produtiva De Chapada Dos Guimarães Isso não tem preço Eu continuo aqui Chapada Fest É um evento maravilhoso Que movimenta o treino turístico Aqui em Chapada Até porque esse negócio De siga e para O comércio está parado E esses eventos Fomenta o comércio O prefeitão Osmar E Dona Elia É sua esposa Todos os eventos Movimentam sempre a Chapada Com essa situação do trânsito Nós temos que realizar Para que aquecer A cidade E todo o comércio A Chapada Então é importante A gente manter No calendário Chapada Fest Piano Lume Na praça Festival de inverno Festival das cervejas artesanais E vários outros eventos Até o final do ano Para aquecer o mercado de Chapada E aquecer todos os nossos visitantes E a nossa população Dona Elia e a senhora Fazendo um excepcional trabalho Na área social Sempre que tem um evento social Para beneficiar a população De Chapada Principalmente aqueles mais carentes A senhora está dentro Fazendo um trabalho bacana Parabéns pelo seu trabalho Obrigada Eu quero agradecer Ao governo do estado A Assembleia A nossa querida embaixadora A Virginia Mendes Que abriu as portas Para esse evento E essa é a quarta edição E é um evento solidário De inclusão social E que fomenta A nossa economia No ramo da moda E a oportunidade Para as empresárias Os empresários De moda De Chapada Mostrar aquilo Que tem de melhor E temos muita coisa boa Perfeito Parabéns pelo trabalho O senhor dá continuidade No seu trabalho agora Deus queira que te ilumine E que o senhor continue aqui Por mais desses quatro anos Que estão vindo por aí Nós estamos aí Na condição de Pré-candidato E Com toda a prefeitura Mais organizada Buscando muito recurso E Havendo oportunidade Nós vamos fazer um grande trabalho Para a população E para o município E está vindo aí Festival de Inverno Está vindo Festival de Inverno 19 de julho A 4 de agosto Grandes shows Muita oficina Muito show regional E eu quero aqui Convidar todos A virem para Chapada Venha para Chapada No lugar Além dos atrativos turísticos Temos evento Tem show E tem muita segurança Para a vida das pessoas Então Venha para Chapada Diga aos seus amigos Eu vou para Chapada E venha Eu quero agradecer Você Que sempre está presente Em Chapada Toda a imprensa Sempre divulgando Isso é muito importante Para ajudar A fomentar a economia Da Chapada Que passa por dificuldades Mas com esse evento Hoje eu fiquei muito feliz Com o resultado Andei nas lojas E elas falaram Que tiveram um saldo positivo Desse evento Parabéns Dona Hélia Nossa querida Primeira Dama de Chapada E o prefeitão Osmar Froner Chapada Fashion Vem aí Festival de Inverno Para você Para vocês Feito com muito amor E carinho Respeito Pela sua população De Chapada Dos Guimarães Vamos aplaudir Essas empresárias Que querem fazer o melhor Da moda aqui Chapada Dos Guimarães Isso é muito importante Muita coisa bacana Muito estilo Vamos levantar Um aplauso Vamos É isso aí Que lindo Lindo, lindo, lindo Muito estilo Muita coisa boa Muita beleza Juntos Muito estilo Só Nothing more For you Muita coisa boa